Fala viola errada! Continuando bastante a viola aí? Hoje vamos aprender um pagode que eu gosto muito que tá nesse disco aqui gente, eu comprei um já há muito tempo esse vídeo aqui do seu carreiro e paraíso e já gravei uma música dela com um pagode e viola divina vou deixar até o card aqui, olha que beleza não é perfeito, não tá perfeito, tem alguns defeitos, mas eu comprei pra ficar de lembrança, pra ver se o canto é um ou outro eu comprei, olha que coisa mais bonita você tira ele do card e também tem aqui ó as informações das músicas, as letras, tem a letra pra você acompanhar quem gravou tudo e a música de hoje é no lado B dela que é a composição do Lórival Santos e o seu carreiro e a Lindo Rosas que é a música a grande cilada mas antes da gente continuar a aula eu peço que você se inscreva no canal deixe seu like aí, certo? compartilhe com os amigos porque é importante a gente compartilhar para fortalecer mais, fortalecer mais aí o pessoal que quer realmente aprender e conhecer mais sobre a viola por favor não esquece de compartilhar então eu vou tocar, vou tocar ela por completo vou mostrar o vídeo tocando ela o conteúdo dela e depois vamos pra aula, beleza? então vamos lá pra quem não sabe eu gravei um short dela tocando no canal com acompanhamento no violão e baixo então é interessante quem quiser ver toda essa montagem mas aqui eu vou tocar ela normal, sem acompanhamento nenhum eu não vou explicando passo a passo então vamos lá então beleza a viola lá na da gravação original do seu carreiro paraíso tá em Mi Maior com a afinação dela tá bom? então esse é o bolão, beleza e a escala então é de Mi Maior quando a gente pode utilizar essa escala do primeiro e terceiro par beleza? e com grande parte dos pagodes né a gente vai trabalhar sempre com o pedal no primeiro e quinto par e no segundo par primeiro e quinto, segundo par, quinto e segundo par então presta bem atenção então a gente já combinou já falou então que essa escala com esses acompanhamentos e os pedais vamos começar aqui então doze primeiro par doze terceiro par né ó, primeiro par casa doze terceiro par, casa doze o que que vamos fazer então? é vamos trocar pedal de cima pedal de baixo né que o pedal de cima é o quinto par pedal de baixo e o segundo par em cima, de par depois vamos tocar com um polegarro ou dedeira né uma unha ou com a dedeira da maneira que você toca é terceiro par e com o dedo o indicador ou o médico que você usa também no primeiro par, casa doze então vai ficar beleza? aí daqui pra frente não tem mais tocar é esse acompanhamento do do segundo par né até falei que ele tem o tempo inteiro esse acompanhamento mas é só nessa primeira vez ó agora vai ficar somente o pedal de cima o terceiro par que vai tocar em seguida e o primeiro par em seguida o tempo inteiro sempre vai ser esse movimento né quinto, terceiro, primeiro então vai ficar então aqui começando primeiro par solto né quinto par solto segundo par solto depois doze, terceiro par doze, primeiro par né aí depois a gente vai entrar aqui em cima de novo dez terceiro par doze primeiro par e assim a gente vai em cima doze terceiro par nove primeiro par depois em cima depois sete aqui sete aqui depois volta aqui em cima depois dez três primeiro par toque em cima oito nove aqui em cima sete sete depois vem que vem atrás aqui ó é em cima três quatro então vamos devagar aqui só essa primeira parte ó ó lenta doze e o lenta v lenta v lenta lenta v lenta v 9, em cima, 7, 7, em cima, 5, 5, em cima, 1, 2, né, no terceiro par, no primeiro passo da casa, em cima, 7, 7, em cima, 5, 7, então vamos até aí, então aqui vai ficar então, aí agora muda tudo, agora vamos estar utilizando esse pedal de novo, segundo par, o que vamos fazer agora? Vamos no quarto par, vamos trabalhar na sétima casa, dedo 1, você vai tocar, aí vamos tocar esse pedal, zero, né, no segundo par, aí depois vai tocar na mesma casa, né, no quarto par, não na casa, toca, aí depois no terceiro par, sétima, depois no oitavo também no terceiro par, toca o pedal, e também no terceiro par, 10, e depois finaliza com o harmônico no quinto, terceiro e quarto par, pode usar tudo, né, eu foco mais um de cima, então vai ficar devagar, e depois, né, eu foco mais um de cima, então vai ficar devagar, Então se você gostou, então deixe seu like aí, beleza? Se inscreve no canal, se você não é inscrito, compartilhe com os amigos aí, pra gente aprender mais, você se inserir nesse mundo da viola, conhecer cada dia mais minhas aulas, qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, comenta o que você achou, e treina devagar, passo a passo, não tenha pressa, viola não pode ter pressa. Então um abraço e até mais!